O que falta para as pessoas hoje de verdade é entender que o que deveria reger elas é o único conceito manifesto dentro delas. Eu tenho que prestar atenção que os pensamentos eles definem definitivamente a forma como você vive. Eu tenho prestado atenção que o conceito ele é formado por pensamentos e esses pensamentos são formados por um milhão de coisas. Se a minha linha de pensamento não for dentro do alinhamento do conceito de Deus, se eu não soubesse separar essas coisas, se eu não entender que se eu estou com Deus hoje e isso está dentro de mim e precisa ser despertado, se eu não entender que o que está escrito aqui dentro não é para me machucar, não adianta. O que eu tenho mais percebido nas pessoas hoje é que não adianta só elas escutarem coisas lindas. Elas me escutam falando ou vocês coisas profundas e falam, gente que top, mas elas voltam para o velho pensamento de novo. Por que elas voltam para o velho pensamento? Porque elas continuam sustentando o velho conceito. E aí que está o problema? Não adianta bater palma para aquilo que eu digo, não adianta admirar aquilo que eu faço, não adianta admirar o que ninguém aqui no nosso meio faz, se você não permitir o seu conceito mudar e se você não se esforçar para pensar diferente. Quer atitude diferente? Pense diferente? Tenha conceito diferente? Caso contrário não vai adiantar? Por isso Pedro disse aquela frase maravilhosa, desde a primeira até a segunda carta eu tenho escrito coisas para vocês, para que na mente de vocês haja um só. Um só conteúdo, uma só substância, só o reino de Deus. Só o que está dentro do coração do pai. O pai trata, o pai enxerga, o pai convive, desculpa, o pai se relaciona, o pai enxerga você como filho dele, não vai ter como você fugir disso aqui. Se você o enxerga como pai e se relaciona com ele como pai, é outra história. O tratamento de cima para baixo é de pai para filho. É isso que você tem que entender. Às vezes você não usufrui de uma vida de filho porque você não deixa, é diferente. Você não permite o amor dele alcançar você. Você não permite os cuidados dele te alcançar porque seu conceito está entenebrecido, está duro, está feio, está estranho. Assim como o senhor me enviou, eu envio a eles. Na mesma pegada, no mesmo poder, na mesma autoridade, na mesma unção, com a mesma capacidade, com a mesma conexão, com o mesmo relacionamento, com a mesma possibilidade, com a mesma probabilidade. Tudo que Jesus pode viver na terra, Jesus está dizendo aqui, pai, faz isso para eles. Aí seu conceito vai ser qual? De derrotado? De incapaz? De impossibilitado? Eu não consigo, eu não posso. Aí isso é para fulano, isso é para ciclano, isso é para beltrano. Não, isso é para você viver isso. Porque foi o que Jesus orou pedindo para você. O que ele pôde viver dentro da terra é o seu limite. Olha o sonho de Jesus, cara. Olha a vontade de Jesus que é uma realidade. Olha a realidade de Jesus, pai. Todos eles juntos devem ser único. Um único dentro do Senhor. Como o Senhor é único dentro de mim. Vocês estão entendendo a unicidade, cara? Não tem diferença. Para que ser filho, gente? Para que ser filho? Para ser único. Único dentro de quem? Dentro do pai. Para que? Para que o mundo creia. Por quê? Porque é isso que o pai gostaria que acontecesse, gente. Seus pensamentos vão delimitar o quanto do seu potencial você vai conseguir utilizar. A sua forma de pensar vai determinar até onde você vai conseguir chegar. Os seus conceitos vão determinar as suas atitudes o tempo todo. O tempo todo vão determinar. Vai sempre ficar mediando conceito e pensamento. Conceito e pensamento. Os pensamentos denunciando o conceito. E as atitudes sendo limitadas pelo seu conceito. Não consigo. Não consegue mais. Não posso. Agora não pode mais. Não vai dar certo. Agora não vai dar mais. Quem me entendeu? Tudo posso naquele que me fortalece. Já mudou o cenário.